Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais vídeo aqui Hoje eu tô pensando que você pode tá colocando em um launch aí no seu motone macro de uma maneira bem simples Você vai sair fazendo aqui de boas, então bora lá Primeiramente a gente vai tá acessando aqui as nossas configurações Como eu sempre falo, caso não aparecerem essas configurações aqui Você pode tá ou pesquisando pelo app aqui em cima Ou pode tá descendo aqui e clicando nessa engrenagem bem aqui De qualquer jeito você vai tá chegando nas suas configurações Então vamos lá, você vai tá descendo até aqui em apps e notificações Você vai tá clicando e vindo em apps padrões Você vai tá clicando e vai vir bem aqui em apps de início Você vai tá clicando aqui nele aqui E você pode tá vendo as opções de launch que você pode ter No caso essas duas últimas launch que eu instalei aqui mesmo pela Play Store Você pode tá pesquisando São duas launch que eu achei bem interessante mesmo quando eu vi Você pode tá baixando na Play Store e pode tá colocando aqui no app de início E por exemplo eu vou tá colocando essa smart launch aqui E você pode tá clicando nela Você pode tá botando pra começar Concordando aqui Permitir Durante o uso do app Permitir Vou deixar a minha mesmo E pronto Eu vou ter colocado aqui a launch no meu módulo de macro Como vocês podem ver Eu posso tá trocando ela simplesmente voltando mais uma vez aqui nas configurações do app Você vai tá entrando aqui nas configurações Vendo em apps notificações E vindo aqui em padrão Vou tá clicando aqui Vou tá colocando a shed launch aqui Vocês dão a olhada também Pronto Eu já coloquei ela também Como vocês podem ver mudou mais uma vez E é desse jeito Você pode tá alterando aí a vontade Eu vou trocar mais uma vez aqui Colocar aqui tava mesmo E você pode tá fazendo as alterações aí Pra você tá adaptando seu celular Um máximo que puder Pra ficar mais ajustável aí pra você Mas é isso Eu vou deixando vídeo por aqui Só queria ensinar meio com você Pode tá aí colocando uma launch aí no seu dispositivo E apresentando um pouco das que eu baixei Eu vou deixando vídeo por aqui Valeu Fui Tchau